Terminal Rodoviário de Três Corações, Minas Gerais Minas Gerais Empresa Gontijo de Transportes, ônibus de Poços de Caldas para Belo Horizonte Descubra a melhor forma de viajar de Poços de Caldas para Belo Horizonte com a Gontijo Aproveite a promoção imperdível de passagens de R$ 227,06 por apenas R$ 114,86 Não perca essa oportunidade, garanta já a sua viagem Valores sujeitos a alterações Para mais informações e reservas, o link do site da Gontijo está na descrição do vídeo Seja bem-vindo ao nosso canal, publicamos novos vídeos toda semana Aproveite para se inscrever, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.